Pessoal, antes de começar, eu quero convidar vocês para participarem da Bitconf, que vai acontecer nos dias 20, 21 e 22 com vários palestrantes. E vai ser muito legal para fazer um network e conhecer informações dos bastidores. O primeiro link da descrição vai ser sobre esse evento, então corre lá para dar uma conferida. Fala galera, meu nome é Ilana e sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto. E o primeiro link que estará na descrição desse vídeo é o da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando esse link para se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade. Vamos ao vídeo. Meus amigos, após perder mais de 40% do seu valor em poucas horas, a stablecoin terra USD já virou assunto no Congresso americano. Sendo negociada a 91 centos ainda sem retomar a paridade com o dólar após mais de 24 horas, agora o fiasco da UST pode acelerar a regulamentação das stablecoins. Além de congressistas como Janet Yellen, secretária do Tesouro dos Estados Unidos, até mesmo pessoas importantes da indústria de criptomoedas estão preocupadas com as stablecoins algorítmicas. Há três semanas, Vitalik Buterin, fundador do Ethereum, notou ser difícil tais moedas sobreviverem no longo prazo. Ao ser questionada por Patrick Tomei, senador americano, sobre a importância de regular o setor das stablecoins, Janet Yellen mostrou estar atualizada com o assunto, trazendo informações atuais para o debate. Gostaria de observar que houve um relatório essa manhã no Wall Street Journal que a stablecoin terra USD USD teve um declínio em seu valor. Penso que isso simplesmente ilustra que esse é um produto em rápido crescimento e existem riscos para a estabilidade financeira e precisamos de uma estrutura legislativa adequada, finalizou Yellen. Uma das principais diferenças da terra USD ou ST para outras stablecoins do mercado é como ela funciona. Enquanto outras mantêm ativos em caixas para respaldar suas moedas, o preço da UST é mantido por um algoritmo que busca manter o preço da moeda com base em incentivos quando seu valor está caindo. Apesar de outras stablecoins possuírem ativos como reserva, é notável que essas empresas não mantêm esses valores em dólares depositados em bancos e sim em papéis, ações e títulos. Portanto, principalmente devido à falta de transparência de alguma delas, é impossível saber se realmente existe lastro, bem como existem outros riscos como o de perda de valor em seus investimentos que obviamente não serão reportados ao público. Atualmente, quatro das dez maiores criptomoedas do mercado são stablecoins, a USDT, USDC, BUSD e UST. E apenas estas representam 165 bilhões de dólares em capitalização de mercado. E bom, meus amigos, devido a esse acontecimento, o governo pode realmente se aproveitar para fazer a regulamentação das stablecoins, que é o que o Estado ama. Nada como controlar as finanças da população, não é mesmo? A finalidade já é bem conhecida e, como sempre, é para morder mais impostos e controlar possíveis sonegações fiscais, como eles dizem, e eles vão para cima das empresas centralizadas que estão gerenciando essas stablecoins e essas podem e vão sofrer pressão do Estado. Claro que, se isso acontecer, não me surpreenderia se aparecessem stablecoins descentralizadas, a depender de quão pesada seja essa regulamentação. Muitas empresas podem ser retiradas do mercado por uma regulamentação abusiva e, indiretamente, as pessoas vão ser prejudicadas também, porque vão pagar mais caro em transações, onde veremos, com certeza, um imposto sobre outro imposto a partir de um grande número de transações. Além de saber quem está transacionando e o que as pessoas estão negociando, o que é algo indispensável para o Estado. Nem todo mundo concorda, mas imposto é roubo.